Hoje eu vou começar esse vídeo pedindo pra você deixar aí seu like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com os amigos, me seguir nas minhas redes sociais, porque senão eu esqueço, e também se você quiser fazer aula comigo é só se inscrever lá no www.canaljoambemol.com, beleza? No final desse vídeo eu vou propor um exercício, um experimento aí pra vocês, e vou pedir pra vocês comentarem aqui embaixo as suas conclusões, beleza? Mas vamos lá, rola um fenômeno muito interessante com os músicos que enveredam aí pelo caminho da produção musical, geralmente esses caras acabam caindo no sertanejo, mesmo que não gostem, mas por questões estritamente comerciais, e aqui eu vou abrir só um parênteses, só um detalhe aqui, cara, não fica falando que você é produtor musical de bobeira não, bicho, isso é coisa de amador, irmão, tô te dando a dica na maior paz assim, sem criticar ninguém, só pra você não passar vergonha de graça mesmo, produção musical é uma ciência fodaça, tá? São anos de estudo, anos de experiência, e não é porque você baixou aí o Contact Piratation, começou a fazer umas gravações, umas guias, uns versos aí pros amigos, que você virou produtor. Eu não sou produtor, eu não tenho know-how pra ser produtor, não tenho competência, até porque eu nunca estudei isso, eu aceito o título de arranjador, porque arranjo é muito parte do meu trabalho, tá? Muito dentro do campo onde eu atuo e tenho liberdade, mas produtor não, porque produção musical abarca um monte de conhecimentos que eu não tenho, e por que que eu sei disso? Porque eu já trabalhei em gravações grandes que tinham lá um produtor, e eu sei quando o cara é produtor mesmo, mano. Os mano ficam escrevendo o release aí em primeira pessoa, né, e botando lá, produtor musical, tá passando vergonha, viu? Ninguém leva isso a sério não, mano. Mas nem é disso que eu vim falar aqui, isso é só um parênteses. O negócio é o seguinte, eu vim comentar sobre como o músico que vira produtor, de verdade mesmo, tá? Ele acaba viciando a sua maneira de encarar a música, de apreciar, de ver o que que tem de bonito no que tá sendo tocado. Por exemplo, eu vejo com muita frequência aí nas redes sociais algum produtor postar algo do tipo. Mais um trabalho concluído, fico muito grato pela confiança desses queridos, talentosos, muito orgulho participar desse lindo projeto, e etc. Beleza, aí eu vou lá e clico pra ver, né, o lindo trabalho, o lindo projeto. Hoje eu nem me surpreendo mais, mas é o quê? É uns caras ruins pra caramba, cantando, normalmente uma dupla. Uma letra bosta lá, todos os caras tocando na beira da piscina pra um monte de mulher de biquíni. Uma bateria que parece de teclado X3 da Korg, de tão comprimida e tão quantizada que tá. Inclusive a banda toda muito na régua ali, robótico pra caralho. Tudo bem pá, tudo na cara ali, estralando mesmo, sabe? Tudo milimétrico mesmo. Aí dá uma semana, esse mesmo produtor vai lá e posta de novo, é o marketing digital, não é isso? Mais um trabalho concluído, hashtag Deus na frente, que orgulho de participar desse projeto, essas coisas aí que eles escrevem. Aí eu clico de novo lá pra ver. Bateria que parece num teclado X3, uma letra bosta, uns caras tocando na beira da piscina pras mulheres lá de biquíni. Introdução, estrofe, refrão, introdução, estrofe, refrão, solinho, refrão, refrão. Vocal, obviamente, no Melodyne. Porra, bicho, igualzinha a outra, sabe? Fórmulazinha pronta mesmo, receita de bolo. E isso é a mão do produtor produzindo no atacado. Arranja o negócio ali rapidão, mais ou menos com os mesmos timbres, a mesma ideia do trabalho anterior que ele já entregou. Simples e prático ali, sabe? Mixa, bem esperto, trata rapidinho e entrega. A bateria, do jeitinho que captou pro trampo anterior, ela já fica pra próxima banda, porque aí já entra igualzinho, né? Aí depois pra comprimir, pra equalizar e tal, nem precisa mexer nos plugins. Já entra regulado o negócio, tá ligado? É prático e direto ali o esquema. Teve uma vez que eu dei a maior risada no estúdio. Eu nem tava na gravinha, eu tava só acompanhando um amigo meu. E a gente chegou lá, o produtor tava mostrando um outro trampo que ele tinha finalizado. E ele tava mega feliz, né? Tava bem enfático ali pra falar do trampo. E aí ele tava dizendo assim, ó... Escuta essa caixa aqui, ó... Agora escuta esse violão aqui, meu irmão. Isso aqui, cara, é um Gibson que eu trouxe dos States. Tá? Isso aqui, ó, faz uns 25 mil reais. Agora vocês não vão acreditar no timbre do baixo. Na hora que ele falou isso, cara, eu achei que ia começar a parar os caras na rua, o helicóptero. Ia vir repórter da Globo pra ouvir o timbre do baixo. Aí ele botou lá pra gente escutar e tava realmente tudo muito bem gravado. Só um instrumento de qualidade. A captação tava muito boa, de fato. A referência ali tava bem legal mesmo. E ele tava muito satisfeito com esse primor, né? Com essa obra de arte que foi o processo da captação, a mix, toda a edição aí desse trampo. E só tinha um pequeno mínimo detalhe que talvez eu não estivesse lembrando que não tava tão bom assim a música. Ele lá falando dos plugins, o que que ele jogou pra cada lado na mix, que tal coisa esquentava a mix, que o Avalon dele custava 7 mil. Aí dava um bypass no plugin da percussão pra gente comparar com e sem plugin. Aí esse meu amigo que tinha ido lá gravar, ele pediu pra ouvir a mix, né? Geralzão lá. E nessa hora eu soltei uma gargalhada lá que ninguém entendeu. Mas é porque veio na minha cabeça, tipo assim, porra é mesmo, né? Tá acontecendo uma música aí no meio dessa parafernália toda e ninguém tá lembrando dela. Olha que coisa. Aí ele abriu os canais todos lá, deu play e adivinha. Bateria, que parece do teclado, Corec X3. Comprimidaça, quantizadaça. Tudo na régua, uns vocais muito bosta, uma letra muito bosta. Tudo colado, tudo na cara. Cada caixa na bateria, uma traulitada no ouvido. Intro, estrofe, refrão, intro, estrofe, refrão, solinho, refrão, refrão. Igual as outras do estilo aí. Igual, meus negros. E o produtor, extremamente orgulhoso do resultado. E aí é onde eu penso sobre o efeito da produção musical ao longo dos anos na cabeça de um produtor. O cara se apaixona ali pelo processo, pelo primor, pela posição exata do microfone, pelo microfone exato para cada tipo de captação. Pela sala, pela mix e pelo poder de um compressor. Por uma edição muito bem feitinha, tudo muito na régua ali. E fica orgulhoso quando ele entrega um trampo nesses padrões de qualidade. Só que nisso aí tudo, tá uma canção que diz Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Com harmonia si menor, sol, ré e lá. Do começo ao fim da música. Intro, estrofe, refrão, intro, estrofe, refrão, solinho, refrão, refrão. E ele é orgulhoso da qualidade desse trampo. Olha que coisa interessante. É uma bosta feita com muito esmero. Olha que bonito. Esse produtor se viciou tanto no processo de produção, que a música mesmo virou um detalhe. E cara, praticamente todo músico que vira produtor de dupla sertaneja, acaba ficando meio assim. Vira um músico que cagou pra música, mas se orgulha da mix, da compressão, da edição, dos microfones que ele usou, dos instrumentos, da timbragem, enfim. Então agora pra gente terminar esse vídeo, eu queria propor um exercício pra vocês. Eu não vou nem pedir pra gente fazer testes com esses sertanejos aí, porque ninguém merece. Mas peguem aí canções normais do pop, Coldplay, Maroon 5, essas coisas. Imaginem como essas músicas emblemáticas aí do pop seriam gravadas apenas com um piano e uma voz, ou só no instrumental, um instrumento harmônico e um melódico apenas, com dois microfones aí no quintal da sua casa. Sem produção, sem perfumaria nenhuma. Como que seria uma canção do Coldplay sem aquele tanto de efeito, de reverb, de sintetizador, etc? Como seria uma canção do U2 sem aquelas guitarras cheias de efeito e tal? O Maroon 5, gravado aí no seu quintal, com dois microfones, como soaria? Você consegue imaginar? Isso daí, gente, é como desnudar as canções pra gente conseguir olhar pra essência delas, né? Pra alma da canção, né? O que ela tem no núcleo? É tirar toda a maquiagem pra olhar só pra cara limpa, só pra essência do rolê. Aí, feito isso, eu quero fazer aqui algumas indicações de discos pra vocês ouvirem. Não preciso ouvir todos, mas também não faz mal nenhum se você quiser ouvir todos. Eles estão linkados aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar também no primeiro comentário. E esses discos têm em comum o fato de que eles poderiam tranquilamente terem sido gravados aí no quintal da sua casa com dois microfones apenas. E o valor artístico, né? O valor dessas obras não diminuiria em nada. Elas têm produção, tá? Só pra constar, tem lá as equipes e tudo mais. Mas se não tivessem, sinceramente, seriam maravilhosos do mesmo jeito. Aqui não é a maquiagem que faz o negócio acontecer, entendeu? Então, esses discos são. Vou olhar pra cá pra ler pra vocês. Mônica Salmazo e Paulo Beninati, o disco chamado Afro Sambas. Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim, ao vivo em Minas Gerais. Só piano e voz mesmo, o próprio Tom tocando e cantando, qualquer voz de bêbado dele. Joe Pass, Meditation, também é só o Joe Pass tocando sozinho, só ele e a guitarra ali. Luísa Velar, esse é um dos meus discos prediletos, tá? Luísa Velar e Ricardo Silveira tocando Milton Nascimento, um disco só de piano e violão. E um recente, que eu não sei se é um disco, mas tem os vídeos aqui pra vocês curtirem. Que é o Salomão Soares, puta pianista, e a Vanessa Moreno, uma cantora incrível também. É um disco gravado em estúdio, mas também sem nenhuma perfumaria. Ouça um desses discos e depois você ouve um do Coldplay ou do U2, do Maroon 5, sei lá. Pensa em como soariam esses trabalhos sem toda a produção em volta. Porque aí você consegue equacionar o que é essência e o que é maquiagem. Comenta aí embaixo as suas impressões aí desse experimento que eu vou ler. Não seja um desses músicos que só se importa com timbre, mix, master e plug-in disso, plug-in daquilo. Bota mais a mão no instrumento e faz o negócio com mais verdade. Não fica falando também que é produtor musical de bobeira, dá cara de amadorismo. E é isso aí. Beijo nas tetas. Titi ama vocês. Beijo nas tetas.